É uma honra muito grande nós termos aqui no nosso espaço um artista tão importante, um músico, um produtor, um Bilora aqui no nosso meio e muito importante ele está representando a nossa região. Obrigado Bilora pelas palavras, pela música, por tudo que você nos representa nesse momento está em todo o estado e no Brasil, isso é importante para todos nós. Gente, eu infelizmente não estou preparado para esse momento Danilo, meu sobrinho querido, pediu um espaço aqui na nossa sede KT da Aeronáutica, onde eu tenho amigos e nos foi cedido esse espaço apenas para uma pelada e essa pelada transformou-se num evento tão importante quanto esse qual seja o encontro das pessoas. Isso é muito importante. Eu sou chamado na família de saudosista, que muito me orgulha. Eu gosto disso. Eu gosto de ver as pessoas que eu não convivi porque sou muito mais velho do que vocês mas tenho a honra de ser um representante da nossa região, por onde eu tenho passado. com muita honra, chamando de Mineirinho, Ornelas, Paulirã, Lirã, seja qual for o nome mas eu tenho orgulho disso, de estar representando principalmente na Força Aérea Brasileira, na Aeronáutica onde eu tive a minha juventude e chegando a minha reserva e aqui estamos nós no reduto da aeronáutica que infelizmente nós perdemos aqui é um local onde e hoje está administrado não pela aeronáutica, mas por um amigo e ele hoje, nesse dia, ele está de férias, ele está afogado, ele falou assim Ornelas, esse espaço será cedido a você, a chave está aqui e nós estamos aqui curtindo esse momento, tá? Esse momento maravilhoso onde tem o pessoal de Bertobos, Machacalins como já foi falado, o Murani, a Santa Helena e tantos outros lugares Corre do Norte Corre do Norte Então, minha gente, é muito importante nós estarmos aqui reunidos onde cada um de vocês representa a nossa terra Eu fico muito feliz por ter participado, Danilo Você está de parabéns pela ideia E agradeço a cada um, desde essas crianças que aqui estão, que não tiveram o seu espaço tão adequado, mas a todos vocês que aqui vieram para, junto conosco, saborear esse momento que nós estamos vivendo Muito obrigado de coração A família Ornelas, aqui representada por mim, que eu tomo a liberdade de assumir porque eu hoje sou um dos mais velhos da família Com muita honra, agradeço de coração a todos vocês que lembram do seu Zezinho, da Dona Niquinha do meu querido irmão Tingué, que é pai do Danilo e tantos outros da nossa família Obrigado por vocês estarem aqui Me dão essa homenagem que vai ser gravada no meu coração Muito obrigado, em nome da nossa família Ornelas em nome de todos nós